Meus amigos, bom dia 5 e 20 da manhã, estamos a caminho de Jorrinho, Jorrinho a trilha ali em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, uma trilha que a galera faz aos finais de semana normalmente a galera que mora aqui em Salvador, região metropolitana, estou indo com a Lampassos, meu técnico, é isso aí, eu tenho um técnico, não sou atleta, eu sou amador e também não vou disputar nada em alto rendimento, mas é importante você que faz mountain bike, que faz trilha, estar bem condicionado tecnicamente para fazer suas trilhas com mais prazer, com menos sofrimento por falta de condicionamento físico, mas enfim, vamos nessa, acompanha meu vídeo aí, se vocês curtiram o vídeo, dê um like e se inscrevam no canal, me ajudem a fazer mais vídeos como esse, vamos nessa meus amigos, vai ser massa! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.